Vamos mostrar agora a Bela. A Bela é cadela, é uma cadelinha simpática. Opa, saia, a Bela chegou no pátio de um prédio público e conquistou todos os funcionários. Ela chegou faz dois anos, não saiu mais. Ela é tão querida por todos os funcionários ali que ela ganhou até um crachá da empresa. Mas como assim? Vamos ver na reportagem. O crachá identifica a funcionária mais amada da casa. Bela é uma cadelinha de quatro anos que apareceu no pátio da Secretaria de Educação no início de 2022. A Bela apareceu aqui como quem não quer nada, ganhou carinho, atenção, cuidado. Foi ficando, ficando e já são dois anos. Nós, né Luana, quando ela chegou aqui, vocês olharam? Ah, vamos ficar, vamos deixá-la por aqui mesmo. É, foi bem assim. Ela chegou, estava meio machucadinha, a gente já pegou, já fizemos um carinho, demos comida, olhamos os machucados. E ela ficou por aí solta, bem faceira. Todo mundo acariciando, todo mundo acolhendo ela. Mas não levou uma semana, ela foi atropelada logo aqui na frente. Porque ela não tinha ainda o costume de ficar só dentro da Secretaria. E daí o bem-estar animal acolheu muito bem elas. Bela passa os dias no pátio com sombra e água fresca, literalmente. Recebe carinho de todo mundo que passa por aqui. Aos finais de semana, ela circula pelo pátio para se distrair. Então a gente se uniu, então todo mundo ajuda. E já teve gente querendo adotar a cadelinha. Mas aqui já está decidido. A Bela é de todo mundo que cuida e dá tanto amor para esse bichinho que conquistou os corações dessa galera. Ela sofreu uma cirurgia, botou pino, e ela nunca mostrou os dentes. Ela nunca ameaçou, mordeu ou latiu agressivamente. Então realmente é um animalzinho assim que é muito dócil, muito querida. E por isso que foi adotado por todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí